Ovo da Verdura Ovo da Verdura Vai ver Improvisando os toquinhos por aqui Pra galera acelera e bota pressão Ovo da Verdura Ovo da Verdura Eu vou pro César Pro César eu vou 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 Solamente a galera do César Vai ver Improvisando os toquinhos por aqui Pra galera acelerar e botar pressão DJ Wagner, o próprio original CDzão Tapetão Mix Pro César eu vou Eu vou pro César Pro César eu vou Então Pro César eu vou Metro Mix Não te odeio, meu pé, falou Se fosse o momento no Mix Fala É a galera indo pro César, né, migão? Fala Daqui a pouco estacionando o box ali Fala Jogar o povo no chão e o procedimento começa de novo Fala É mais um CDzão produzido e personalizado pelo DJ Wagner Dedicado aí galera que percorra a 153 A única original Mais uma versãozinha É mais um CDzão É mais um CDzão É mais um CDzão E aí E aí É mais um CDzão E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto